De vez em quando Deus manda alguém para nos ajudar, porque fala assim, poxa, esse povo está em dificuldade, deixa eu enviar alguém. E eu queria mencionar uma dessas pessoas que para nós é muito importante, uma referência nossa, que é um representante do Cristo no nosso ponto de vista. A nossa casa de oração, não é à toa que ela chama pronto-socorro espiritual Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes que fez, ontem foi o aniversário do nascimento dele, e foi tão interessante a sua fala em relação ao copo de água e de Dona Vizete em relação àquela pessoa que estava na casa dela. E eu fiquei me lembrando que eu tive um evento essa semana também. Aí eu falei, tem tudo a ver, porque eu já tinha refletido, eu falei, eu vou falar de Bezerra de Menezes no domingo, e eu li bastante sobre as histórias maravilhosas. Eu vou contar, primeiro eu vou contar a história de Bezerra, depois eu vou contar a vergonha que eu passei. Bezerra de Menezes, ele tem histórias maravilhosas, gente, não é à toa que ele é chamado de médico dos pobres. Porque tudo que ele tinha, ele dava, ele doava, ele doava de si e ele doava os bens materiais. Ele, mais do que ninguém, ele tinha essa visão da verticalidade, amar os outros através de Deus. Inclusive, pai Anderson, eu não sei se você sabe, mas teve uma ocasião em que ele recebeu uma paciente, ele já não cobrava as consultas, porque atendia em comunidade, mas aí ele entregou a receita para a mulher, para ela comprar o remédio para o filhinho dela, e ela falou assim, mas doutor Bezerra, eu não tenho nem para comprar comida, como é que eu vou comprar remédio? E ele procurou nos bolsos, não achou, olhou em volta, não tinha nada, aí ele tinha o dedo, o anel no dedo. O anel, é. O anel de formatura dele, ele tirou e falou, olha, entrega lá para o farmacêutico. O farmacêutico já sabia, né, que ele, pois é, ele vivia assumindo as dívidas lá dos pacientes na farmácia. E eu sou conhecida por gostar de contar a história, por isso que eu trouxe essa história. É importante, contar histórias é importante. Né, menino, porque aí a gente se lembra das coisas. Teve uma ocasião que o médico dos pobres, ele estava saindo da Federação Espírita Brasileira, e ele se encontrou com um senhor, um senhor dos seus 45 anos, com cabelo em desalinho, acho que era mais ou menos que nem o rapaz que pediu o copo dado. Roupa suja, amarrotado. E ele chegou para ele e falou assim, doutor Bezerra, é assim, eu estou sem emprego, a minha esposa está em casa, meus dois filhos estão doentes, estão com fome, e eu mesmo, como o senhor vê, eu estou aqui, olha, com febre, sem comer. E Bezerra de Menezes botou as mãos no bolso e falou, meu Deus, eu não tenho um tostão. Ele tinha o dinheiro do bonde, mas ele morava muito longe e não podia ir até. E ele, não tendo encontrado nada, assim, ele já chorando, já que nem Dona Lizete aqui, emocionado. E numa prece muda, ele pediu inspiração. Ele era um devoto de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Era o anjo tutelar dele. E ele, então, se volta para esse rapaz e fala assim, meu filho, você tem fé em Nossa Senhora? A mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida, ele falou, eu tenho, eu tenho fé, doutor Bezerra, eu tenho muita fé. Ele falou assim, pois então, em nome da Mãe Santíssima, eu vou te dar um abraço. Receba esse abraço e dê esse abraço às pessoas lá na sua casa. E aí ele abraçou o rapaz com todo carinho e falou, vai, meu filho, vai em paz. E sob a proteção da Maria Santíssima, que, sei lá, você vai poder distribuir esse amor para os seus familiares. Então, esse rapaz foi para casa. E ele não tinha dinheiro nenhum, mas ele deu o amor que ele podia dar. Tem uma passagem tão interessante, num livro de Felical da Chuva, que é uma referência para nós também, O Semeador de Estrelas. E ela descreve um diálogo que ela teve com o espírito de Bezerra de Menezes. Ela pergunta qual tinha sido a maior felicidade quando ele chegou no plano espiritual. E ele respondeu que ele chegou no plano espiritual dormindo, mas logo que ele abre os olhos, a primeira pessoa que ele viu foi a figura do espírito Celina. Celina é essa mensageira de Maria Santíssima. Como se fosse uma assessora dela. E ela, aos poucos, então, ela vai falando, olha, Maria mandou eu te dizer que você já está no plano espiritual. E, aos pouquinhos, os familiares dele vão chegando também, para dar as boas-vindas dos amigos. E ele continua ouvindo um coro de vozes cantando lá fora. E ele pergunta para a Celina, Celina, quem que está cantando? E ela fala, venha ver, doutor Bezerra. E ela ajudou ele a se erguer do leito e foi até a sacada. E ali ele pôde ver uma multidão que cantava e acenava para ele. E ele falou, quem são? Celina, eu não conheço essas pessoas. E ela fala assim, são aquelas pessoas que você consolou sem nunca ter perguntado o nome delas. E era uma multidão enorme. E eu te falei que eu ia contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana também, né? Muito parecida com esse episódio. Porque depois de lembrar de Bezerra de Menezes, falar assim, poxa, vai ser aniversário dele, eu vou falar um pouco dele. Aconteceu essa semana que eu estava voltando para casa e tinha uma pessoa, sabe essas pessoas que, às vezes, pegam a receita no médico, não tem recurso, e sai pedindo para ver se consegue comprar aquele remédio. Eu encontrei com uma dessas pessoas, só que eu estava apressada. E eu falei, eu não vou abrir a bolsa agora, porque, sei lá, eu não sei nem se eu tenho dinheiro na minha carteira e tal. Mas o rapaz ficou tão desconsolado. E eu fui, passei o semáforo e me doeu tanto o coração. Eu falei, como que eu posso me negar a ajudar esse rapaz? E no domingo eu vou falar de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Como que eu tenho coragem de fazer isso? Eu parei o carro, procurei, achei o dinheiro, fiz um arrudeio para voltar naquele semáforo para entregar, porque a consciência estava doendo demais. E eu pensei, por que eu fiz isso? Não é porque eu sou igual ao doutor Bezerra de Menezes, foi pelo menos para acalmar a minha consciência. Porque, aos pouquinhos, a gente vai tentando crescer, vai tentando evoluir. Esse amor pleno, esse amor de que a gente falou aqui hoje, esse que os gregos chamam de ágape, é um amor misericordioso, compassivo, a gente ainda não possui. A gente passa por muitos outros tipos de amor, às vezes ainda um pouco egoístas, amor ao poder, amor à matéria, amor à necessidade que os outros têm de nós e que nós temos também, amor a manifestações de gratidão das pessoas com a gente, amor aos elogios. A gente ama tanta coisa, mas são formas que a gente vai desenvolvendo até alcançar aquele amor que busca a realização do bem. Aquele amor, aí esse é o amor divino mesmo, que traz esse sentimento que você falou do Ubuntu, de olhar para o próximo, ou que o pastor Fábio falou, da imagem de Deus na pessoa que está próxima de mim. Esse amor que Jesus nos trouxe, tem uma passagem muito linda no Evangelho de João, em que ele oferece água a uma mulher samaritana, porque os judeus desconsideravam totalmente os samaritanos, mas Jesus faz questão de, no meio do deserto, e à beira de um poço, ela estava oferecendo água para ele, mas ele ofereceu um outro tipo de água, aquela água que simbolicamente, ela transforma o nosso deserto interior em jardim. A água que Jesus oferece para a mulher samaritana, à beira do poço, ela vem transmitir para nós justamente a mensagem imortal do amor. Esse amor como coisa essencial para o nosso espírito, da mesma forma que a água é essencial para o corpo físico. E a gente vai percebendo que esse deserto, onde eles se encontravam ali, nada mais é do que o nosso deserto interior. Quando justamente nos falta a única força de converter o deserto em jardim, que é o amor. Veja a simbologia que o Evangelho traz quando a gente lê, por isso que é bom estar sempre relendo, porque é sempre um novo olhar que a gente lança, e como tem tudo a ver com as outras religiões, porque, na verdade, o Deus é um só, e ele traz das diferentes formas a mensagem para a gente, que é para que não passe nada, ninguém fique sem entender. Isso é ser didático, como é bom, quem é professor sabe, você tem que explicar de várias formas diferentes para que a turma toda entenda. E bem assim Deus faz com a gente. Ele manda diversas mensagens de diversas formas, mas o que Jesus nos traz é essa água que nos nutre para que a nossa vida seja abundante. Nas palavras dele mesmo, no Evangelho de João, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E nesse diálogo com a samaritana, é que ele vai fazer essa oferta desse amor que os gregos chamam de amor ágape. Esse amor relacionado à caridade, à compaixão, ao desejo de fazer o bem mesmo. Você observou a compreensão de Jesus de comunidade aí? Pois é, então... Não é? Bem o boto. Bem. E você vê que em várias passagens, o que Jesus faz é quebrar essas barreiras, esses preconceitos socioculturais. Ele deu o exemplo naquela época, mas até hoje a gente tem dificuldade, a gente ainda está construindo muros, mas na época Jesus já estava derrubando esses muros. E ele faz isso em várias passagens, não é somente com a samaritana, ele faz em vários momentos. E é bonito, porque tem tudo a ver também com o que você faz aí no seu centro comunitário, o trabalho de cada um, o que a gente faz no Prozebem também, através dos nossos cursos. Então, eu só posso dizer que eu estou muito feliz. Vocês ainda têm o sopão? Ainda tem, e a gente faz também... Agora, durante a pandemia, a gente estava distribuindo alimentos para as pessoas em situação de rua, mas a gente tem também o esquema das cestas básicas. A gente leva as cestas básicas todos os meses, mais de 100 cestas básicas distribuídas, e também brinquedos, roupas, todas as doações que vêm. Nós temos várias campanhas para fazer isso. Além do alimento mesmo, para as pessoas em situação de rua. Então, eu te agradeço de coração mesmo pela sua presença aqui. E a gente pode... Achei a Dara, na sua vida. Eu que agradeço estar participando desse aniversário, dessa casa maravilhosa, que durante 12 anos me acolheu, e eu fui muito feliz lá. Que maravilha. Então, agora a gente vai chamar os nossos outros amigos para a nossa confraternização final, para a nossa prece final aqui. Ao amor, mundo que já se fez, e a força da... Então, nós vamos colocar aqui no Heaven, onde nós vamos fazer isso? E acha a coisa? Obrigado.